Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A arrecadação federal subiu para 648 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, uma elevação de 0,77%. Os números foram divulgados na manhã de hoje pela Receita Federal. O valor se refere à receita com impostos e contribuições federais pagos ao governo por empresas que exploram o petróleo no país. Os dados da receita também mostram um crescimento da arrecadação em junho. Neste caso, o aumento real foi de 3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o melhor resultado para junho para os primeiros seis meses de um ano desde 2015. Para o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, os números positivos de junho devem ser comemorados, pois confirmam a retomada da atividade econômica do país. Nós tivemos uma avaliação real, considerável, em quase todos os tributos. E isso foi fortemente influenciado pelos indicadores macroeconômicos. A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte, significativa nesse mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. A demanda, o consumo, também apresentou um forte aquecimento. E isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que ensinem sobre a produção industrial, mas também sobre o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nos últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo de 1,24%. Apesar do resultado ser um percentual baixo, é um resultado que deve ser comemorado e demonstra a retomada dos postos de trabalho da atividade econômica. Uma das mudanças na lei trabalhista permite o trabalho intermitente, que prevê períodos alternados de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Trabalhadores e empresários consideram um benefício esse tipo de jornada. Quando as novas regras do mercado de trabalho passarem a valer em novembro, atividades como a da garçonete Patrícia vão seguir nova lei. Atualmente ela trabalha 4 horas no meio do dia, tem um intervalo à tarde e volta para mais 4 horas no período da noite. A partir das mudanças, a atividade da Patrícia poderá ser enquadrada na categoria de trabalho intermitente, que não é contínuo, e a contratação poderá funcionar assim. O empregador deve convocar o trabalhador com 3 dias de antecedência para o serviço. O contrato deve ser por escrito e a remuneração não pode ser menor do que o valor do salário mínimo dividido por hora. Todos os direitos vão estar garantidos e ser proporcionais ao período trabalhado como férias, 13º e descanso semanal. O empregador ainda vai ficar responsável pelas contribuições à Previdência e ao FGTS. Querendo ou não, essa flexibilidade te ajuda, né? De repente, se você tivesse um outro tipo de horário, você não conseguisse resolver as coisas na rua. O empresário Rodrigo Freire é dono do restaurante onde Patrícia trabalha em Brasília e vê avanços com a modernização das leis trabalhistas. Acho que o trabalho intermitente foi a grande vitória da reforma trabalhista. Eu acho que é uma vitória que o nosso setor lutava mais de 20 anos, e principalmente nos últimos 5 anos, porque vivíamos numa insegurança jurídica sem fim. Então, eu acredito que a reforma trabalhista vai trazer não só segurança jurídica para o empresário, manter os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente vai impulsionar a economia. O trabalho intermitente também não exige exclusividade na prestação do serviço. Isso permite ao trabalhador ter mais flexibilidade e estabelecer contratos com diferentes empregadores, o que pode elevar a renda. O governo também aponta outra vantagem com a regulamentação do trabalho intermitente, aumentar o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente teve dados recentes da PNAD, do IBGE, esse mês, que mostram o seguinte, nós temos mais brasileiros trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos, do que brasileiros efetivamente trabalhando com carteira assinada. Direitos básicos que nós conquistamos lá atrás com a edição da CLT em 1940, hoje, em 2017, não fazem parte da maioria dos brasileiros que trabalham. Então, isso é muito grave. O objetivo dessa modernização trabalhista é trazer esse pessoal para dentro da legislação do trabalho, ou seja, ampliar os direitos que lá estão e torná-los efetivos para a maior parte dos brasileiros. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, está nos Estados Unidos para assinatura de acordos de cooperação com o governo norte-americano. Nessa quarta-feira, em Washington, durante uma palestra, ele falou sobre independência e harmonia entre os poderes e o Estado de Direito no Brasil. O ministro explicou o funcionamento de instituições como o governo federal e o Supremo Tribunal Federal e também falou sobre a Constituição. Ainda em Washington, Torquato Jardim assinou um acordo de cooperação com o diretor da Agência de Combate ao Tráfico de Armas e Explosivos dos Estados Unidos. Assinamos um memorando de acordo de operação para fazer o tracing, o acompanhamento das armas roubadas que entram no Brasil. É um problema muito importante porque, com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E, pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí, esse uso de tecnologia. Mas faz parte de um objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública. Daí, reuniões no Instituto Nacional de Anti-Armas, no Departamento de Estado, reunião com o Secretário de Justiça e com a OEA. E, na OEA, nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança policiais especializados em antidroga e anti-arma para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa os nossos países vizinhos e o nosso próprio país. Só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. O presidente Michel Temer viaja amanhã para Mendonça, na Argentina, onde será realizada a 50ª reunião do Conselho do Mercado Comum e a Cúpula do Mercosul e Estados Associados. A repórter Luana Caray já está na Argentina e tem detalhes sobre a participação do Brasil no evento. A 50ª Cúpula do Mercosul vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que fica no comando pelos próximos seis meses. Nesse período, o Brasil vai dar continuidade ao trabalho de eliminação de entraves que impedem o avanço das negociações entre os países do bloco. Também vão ser prioridade na gestão brasileira a conclusão de um acordo de compras governamentais, a atualização dos regulamentos técnicos dos países que integram o bloco e o avanço nas negociações entre Mercosul e União Europeia. Nesta quinta-feira, será realizada a reunião do Mercado Comum, que reúne ministros de Estado dos países que fazem parte do bloco. Já na sexta-feira, é a vez dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se reunirem aqui em Mendonça, na Argentina. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho